A rotunda aqui em Valpaços, onde por volta das 4 da tarde, um acidente com uma moto fez 4 feridos. Foi precisamente nesta rotunda aqui por trás de mim, o condutor da moto terá perdido o controle, era um dos participantes de uma prova em circuito urbano. A Dona Esmeralda era uma das pessoas que estava a assistir aqui, curiosamente, da varanda da sua casa. Como é que foi? O rapaz vinha na moto e depois a dar a curva, ele disse-nos depois, ele estava ali, que lhe faltou os travões e então lhe foi direito às pessoas. Estavam muitas pessoas ali na rotunda? Estavam mais de 200 pessoas, porque como está em altura, as pessoas estavam todas em altura. E depois gerou-se muita confusão, como é que foram aqueles momentos? Parou logo as corridas, vieram logo 5 ambulâncias, o INEM, e a gente ouviu dizer que havia 3 feridos graves e 2 ligeiros. E gerou-se algum pânico, apercebeu-se disso, as pessoas ficaram naturalmente muito assustadas, não é? Sim, quer dizer, as pessoas levantaram as mãos à cabeça, porque estava ali feno, várias fartos de palha, e estavam as grados por trás e a moto foi direita aos fartos de palha, e as pessoas ficaram com aquela grade, que ali está toda torta, por cima das pessoas. Bem, é o relato de quem assistiu, da varanda de casa. De acordo com informações do Hospital de Mirandela, deram entrada 4 feridos, um com apenas escoriações, os outros 3 com traumatismos cranoencefálicos, um deles a inspirar mais cuidados, mas ainda assim, de acordo com informações do Hospital de Mirandela, nenhum corre risco de vida.